Olá, aqui é o Gustavo Cerbasi, inaugurando uma série nova de vídeos aqui no canal do YouTube ou na página do Facebook, atendendo a pedidos daqueles que querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer os livros, são vários livros publicados, e eu decidi criar essa série justamente para explicar um pouquinho da história, do conteúdo, dos diferenciais de cada livro, até porque eu tenho uma proposta bastante clara nos livros que eu escrevo, não há sobreposição de assunto. Cada livro que eu escrevi na história, dos 15 livros publicados, são 10 livros ainda editados, 5 séries de circulação, mas cada livro foi escrito com o propósito de complementar um assunto que não existiu, não foi abordado nos livros anteriores. Então pode ser que você ao escolher um livro tenha dúvidas se falta alguma coisa, se de repente pulou uma sequência, e a ideia dessa série é explicar o que tem em cada livro, para você de repente comprar a série toda, saber a ordem de leitura, ou saber qual livro atende a sua necessidade pontualmente nesse momento da sua vida. Quero começar a série com o meu primeiro livro, Dinheiro, os segredos de quem tem. Foi escrito lá em 2002, na época eu dava aulas de finanças corporativas, cursos de MBA, meus alunos aprendiam sobre finanças dos negócios e contabilidade, e havia a demanda, a solicitação de ter aulas de finanças pessoais para complementar essas aulas de finanças corporativas. surgiu a ideia de fazer uma apostila, uma apostila para uma aula de quatro horas no primeiro momento, e essa apostila foi ganhando corpo, foi ganhando força, até que surgiu o convite para publicar essa apostila e transformá-la num livro. Então lá em 2002, durante um ano aproximadamente, não tinha intenção de preparar um livro muito robusto, eu fui lendo livros de diferentes autores, livros conhecidos, livros menos conhecidos, livros americanos, europeus, de vários lugares do mundo, e o que eu procurei entender nos livros estrangeiros era o que tinha de orientação interessante naqueles livros, que serviam aos brasileiros, o que não servia, que mereciam um cuidado especial. Nasceu assim, Dinheiro, os segredos de quem tem. Um livro que se propôs a estabelecer, passo a passo, o que precisaria ser feito, ou erros que precisariam ser abandonados e corrigidos, para as pessoas alcançarem a independência financeira. O livro nasceu com uma capa que hoje já não deve existir mais, deve estar extinta, uma capa que foi sendo atualizada ao longo do tempo, então pode ser que você tenha visto edições diferentes do livro, que já não estão mais em circulação, hoje a edição que vale é a da sextante, atualizada, o livro foi escrito em 2002, mas sofreu uma série de ajustes, correções nos exemplos, alguns ajustes até na teoria, que foi melhorada ao longo do tempo para que as pessoas aproveitassem mais, e a ideia com esse livro é fazer com que as pessoas entendam quais são os principais erros cometidos pelos brasileiros e mundo afora também, erros que prendem as pessoas num círculo vicioso de não conseguir construir riqueza, de se viciar no pagamento constante de despesas que são assumidas para manter uma vida que supostamente é o modelo, e que eu convido as pessoas a entenderem que não é o modelo, e o convite simplesmente é fazer com que as pessoas conquistem a tão sonhada independência financeira, tanto que o subtítulo do livro é Como Conquistar e Manter a Independência Financeira. A história por trás desse livro é que ele foi primeiro criado como um manual, com passo a passo, com uma linguagem técnica adequada para curso, mas como as pessoas que assistiam aos meus cursos eram pessoas que tinham condições de pagar um MBA, condições de pagar um curso de pós-graduação, eu decidi adotar uma linguagem mais próxima da autoajuda, uma linguagem mais próxima da leitura, normalmente consumida pelos leitores das livrarias no Brasil, para que as pessoas entendessem que há algo interessante a ser lido para trazer uma solução que pode transformar as vidas, mas que não é uma solução técnica, não é um papo de professor para professor, é uma orientação facilmente ser compreendida para você colocar em prática e conversar em família. Leitura leve, para quem? Para quem quer dar os primeiros passos na educação financeira, quer começar a transformar a sua vida, corrigindo os pequenos erros, provavelmente erros que têm a ver com falta de um orçamento, falta de um consumo adequado, falta da capacidade de fazer boas escolhas, então para quem está querendo introdução ao assunto educação financeira, inteligência financeira, dinheiro, os segredos e quem tem a leitura recomendada. Leitura fácil, ir para ser digerido em poucos dias e ser praticado imediatamente. Fica o convite, uma boa leitura. Sucesso!